Se liga aí galera! Vamos passar a rede aí hoje, hein? Focam no vídeo aí, show demais! Tamo junto! Fala aí gente, a gente vai filmar passando a rede aqui. Esse poço aqui tem peixes variados, então tem várias espécies diferentes, né? Como vocês viram no vídeo anterior, a gente passou a rede no lago lá onde estavam as carpas e agora a gente vai passar a rede nessa lagoazinha aqui, né? Que o Caio fez, né? Toda jovenaria de concreto e vocês acompanhem aí que vocês vão ver. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo que é muito importante. Caio tá vindo lá pra cima rindo igual um condenado. Olha o Caio lá! Aí ó! Aí ó! Esse é o Caio Lannis! Caio Lannis, gente boa pra caralho! Ele é tímido, né? E a gente vai passar aqui a rede agora. O Caio tá esvaziando aí pra nós. Então, show de bola! Tamo junto aí, galera! Acompanha esse vídeo aí! Caio vai tirar as pontinhas lá pra nós. Já vou entrando aqui também, ó! Tamo aí, galera! Vamos entrar aqui devagarzinho. A rede tá aqui. Vamos passar essa rede aí e vamos pegar esses peixes aí. Caio já passou a rede aqui. Nós vamos passar de novo. Vê se pega, ó! Caio tá forte! Tá malhando todo dia aqui, ó! Fazendo aquela natação. Vamos colocar a rede na água agora pra pegar os brutos, hein? Acompanha aí porque esse vídeo tá só emoção, hein? Vamos pegar muito peixe bruto ainda e você vai acompanhar. Fica vendo aí até o final porque tem edições especiais pra vocês. E aí, ó! É brutalidade! Tá pesado, hein? O churro saiu afastado do... Olha o camarão aqui, olha. Está grande, está bruto, hein? Vamos ver o que vai pegar aí. Pegou a folha. Galera, não tem sujeira? Pelo menos vamos fazer a licença. Caralho, tem um peixe grande aí, velho. Olha o tamanho dos pangas, velho. Tem pangas ainda? Tem, grandão, velho. O que é de peixe? É panga, rapaz. Certo, né? Porque a vitória é certa. Olha o tanto de peixe, falei que... Levanta. Porra, você quer que eu levante 50 quilos também? Isso é de sacanagem. Bota ali perto da bacilha, para a gente ir lá selecionando. Vamos mostrar os peixes aqui, galera. Estão peixes brutos, hein? Você está doido. Olha a sombra aqui mesmo. Rapaz, vamos ver, hein? Caraca, velho. Drenalina total aqui, velho. Isso é assim. Rapaz, estão os peixes brutos, velho. Olha o tamba, olha o tamba. Catilata. Cataruga. Catilata. Rapaz, catilata. Olha o tamanho do catfish, velho. Olha o catfish, olha o catfish, galera. Olha o catfish aqui. Olha que catfish bruto. Vocês estão vendo? Olha só, que coisa boa. Cheio de carne. É isso aqui que eu falo que é peixe de qualidade. Nós temos catfish também, pô. Contato aqui embaixo. Se você quiser comprar peixe, só está entrando em contato. Nosso catfish está sendo 90 reais o centro. Ele já com 12 centímetros, hein? Igual o caralho. Olha o catfish. Olha a traíra. Olha o tamanho do panga, velho. Quer a traíra? Olha a traíra aqui, olha. Essa aqui é a traíra bruta, hein? Olha o tamanho da traíra. Você está doido, velho. Olha o camarão. Aqui, aqui. Duas traíras. Olha o camarão da Malásia. Olha, caralho. Ele está bordo de minha mão, safado. Eu vou pegar ele aqui. Olha aí, galera. Vocês que nunca viram camarão da Malásia, ó. É variedade aqui. Tem que ser assim, ó. Tem que ser vídeo assim, pô. Aí, ó. É um macho. Olha a dominância dele. Olha a porra dele. Olha que coisa linda. Que brutalidade. Olha o tamanho do bicho. Imagine isso aqui na panela da sua casa. Olha só. Olha a outra traíra. É luxo demais. Outra traíra. Outra traíra, ó. Outra traíra, ó. A traíra está pulando. Tem que pegar o panga aqui, ó, para não... Olha o tamanho desse panga, velho. É isso aqui que é qualidade, cara. Olha só. Propriedade aqui do Caio. Só qualidade de peixe. Luxo demais. Vocês querendo peixe, o número está na descrição. Olha o panga, olha o panga. Que coisa linda. Faz uma vocalizaçãozinha. Olha só. Carne purinha. Carne purinha. Isso aqui que é qualidade. Lambaria, ó. Lambaria de qualidade também, ó. Lambarizinho. Luxo demais aí, ó. Piaba. Traíra aqui, ó. É traíra. Rapaz, o tamanho dessa traíra aqui, velho. Essa aqui comeu bastante lambaria, hein. Ou ela vai desovar. Vamos ver aqui. É um macho, é um macho. É um macho. Rapaz, comeu bastante piaba essa daqui, hein. Foca aqui, ó. Foca aqui, ó. Outra aí, não. Luxo demais. Bastante catfish, hein, velho. Esse catfish está luxo, hein. Ai, caralho. O catfish machuca a mão pra caramba. Olha essa tilápia. Olha essa tilápia, gente. Olha essa tilápia. Vou pegar essa tilápia aqui sem machucar a minha mão. O quê? Machucar mais a minha mão que já está, não dá, não. Olha essa tilápia, velho. Linda. Cabeça pequena. Corpo grande. Isso que é tilápia de qualidade. Você encontra aqui também os alevinos. Número na descrição, como eu já disse. Vou botar ela aqui dentro. Aqui, ó. Filma tilápia, botando ela aqui dentro. Tilápia é gift. Ó. Outra tilápia. Ai. Pulou pra fora aqui, ó. Coisa triste, hein. Coisa triste. Olha o camarão, o camarão da Malásia. Vocês estão doidos demais. Olha só que coisa linda. Querendo me dar uma... Rapaz, é muito bonito, né. Olha só isso. Isso aqui é qualidade, cara, ó. Outro catfish. Caralho, tem catfish pra caramba, hein. Você vai soltar na lagoa? Vamos. Galera. A gente vai soltar ela na lagoa. Vai levar lá. Acompanha o vídeo aí, hein. Igor vai parar o vídeo agora pra nós soltar ele lá. Valeu, gente. A gente vai soltar eles aqui agora, os brutos. Mostrar pra vocês aqui. Qualidade. Vamos soltar... Vamos botar o... Vamos separar aqui. Vamos separar aqui os fogas. Olha só que peixe lindo, cara. Olha só que brutalidade. Isso aqui que é peixe, galera. Ó. Vou soltar ele aqui, ó. Luxo demais. Vou pegar um outro aqui. Olha o outro. Tem que ser devagarzinho, porque ele tem um ferrão que rebenta. Olha que coisa linda. Ida, pera aí. Vamos climatizar, pô. Essa água tem que pegar de ferro. Tá bem mais quente também. A traíra. Não, não é a traíra. Não, não é a traíra. A traíra não. Mucho demais. Tava lá? Tava. Tem uma grandona aqui, hein. Ela come camarão, mano. Tava lá. Para aí, vou virar aqui. Olha só, galera. Olha os tubarão aí. Pingaços. Ó, que brutalidade Tem tilapia aqui, Caio Vai soltar? Vai soltar que elas estão com medo Ó O bicho vai crescer aqui, velho Vai ficar bitela, hein Ó Aqui o bicho vai ficar bruto Tilapinha, tilapinha Isso aqui não vai soltar não Aí galera, vocês estão vendo aí agora lá Vocês viram a tilapia lá que nós pegamos Agora vai soltar aqui Os catfish, né As piabas também, que no poço, tô dentro do poço É gostoso, ó Fazer aqui agora A TPA, né A gente vai botando a água do lago aqui dentro A troca parcial Pra não dar um choque, né É osmótico no peixe O que é o choque osmótico? É quando tem variação na água De minerais, de pH Temperatura E se você colocar o peixe de vez Dentro do poço Acaba matando Havendo a mortalidade dos peixes Então a gente vai botando um pouquinho a água Devagarzinho Vai soltando, né Vocês acompanharam o vídeo aí até aqui Vocês viram que Pô, é legal pra caramba Passamos a rede Pegamos peixe Entendeu? E estamos cheios de peixe aí agora Esses peixes que a gente vai soltar Tem uns catfish brabo aqui dentro Os catfishzinho aqui, ó Lindo Ó, uma das melhores carnes que tem, tá Sem exagero E eu tenho que tá pra vender desse tamanho Aproveitando o gancho aí Ó, vamos soltar aí, ó Aqui tá com pouco Agora que a gente separou bastante lápia Aí os catfish aí, ó Lambari Tá vendo? Ó os catfish, que coisa linda Que brutalidade, ó Ó, ó Na minha mão Tranquilo Ó os lambari Coisa linda, ó Olha esse catfish, gente Que coisa bonita, ó Vou soltar aqui, ó Ó Vai crescer, bichão Vai crescer E é isso aí Acompanha o vídeo aí, galera Tamo junto Pra concluir esse vídeo Vou deixar algumas fotos pra vocês Peço que você se inscreva no canal Compartilhe Me dê essa força aí Eu sou o Devaldo Júnior Tô junto com você Pode entrar em contato O meu contato tá na descrição Forte abraço Fui Tchau Tchau Tchau